Vamos lá! A gente pergunta assim pra mim O caminhão O que que eu vou pagar? Eu vou pagar essa vultura Se eu vou pagar o carro O que? Eu vou pagar isso aí Eu vou pagar mais Se o preço de imprensa Compensar bem mais Pra fruta Pra verdura Vai no preço de imprensa Que hoje em dia Ninguém precisa as coisas Ninguém precisa E se o preço de imprensa Eu fudo Não tem pessoas mandando correria Vai, 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 vai A gente pergunta Que eu vou que Se botassem na frente Porque se estourar o motor O cara da carga vai lá E Contrata o caminhão Baldeia a carga E se for do motor estourar Gente, estoura o motor Porque eu fico olhando correria E se matando correndo E vai dos outros A carga dos outros A gente não consegue Tipo Tipo Para se matar Comendo aí Com fruta e coisaraca Com a 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 Se botar as quatro páginas com ele, não é nada. Com o diesel a 7 reais, não sobra nada. Mas tem que pensar com isso, para que a gente tenha uma coisa em rádio, e as traves depois de uma situação, não é uma mágica. É o maior grande é do que o maior carzinho lá, na safra, na parte, na área. Aqui é uma de boinha, tem boinha, tem boinha. Tem boinha, tem boinha. Tem boinha, tem boinha, tem boinha. Tem boinha de palomão, tem boinha. Tem que andar de boa. Esse café sai. Olha o tamanho da carrada. O tamanho dos rouletes. Você está doido. Sorte que ela é vizinho, senão olha ele. Olha onde é. Pedi para os guris arrumarem a buzina. Não sei se arrumaram. Os viados. Será que eles arrumaram a minha buzina? Vamos ver. Deu o vídeo, né? Arrumaram, porque eu botei o ar. Ah, esgotou, né? Tá legal para fazer um ar. Vamos ver. Pedi para eles arrumarem o leixo do levante, porque não está levantando também. Vou ficar atinando. Mas daqui a pouco vai se botar, né? Deu certo ali? Será ou não? Deu. Deu? Não sei não, hein? Deu. É esse aqui. Vou carregar. Salve, meus amigos. Olha, 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 olha. Cê tá doido. 11 horas da manhã, 10 e meia quase. 10 e meia. E eu não descarreguei ainda. A entrega que eu vou fazer é numa obra que eles estão fazendo. E daí o endereço da nota tava na, tipo, na... Como é que eu vou dizer? Na final deles, né? Na produção deles. E daí a entrega é numa obra que eles estão fazendo. Barracão Novo aqui agora e... E daí não botaram na nota, não avisaram nem nada. Aí o Fêncio dormiu lá no endereço da nota. Acordei 9 horas. Aí fui fazer a entrega e o endereço tava errado. Aí tá bom. Aí depois eu parei ele no Mariental pra tomar um café porque ele ganha. Aí, ó, vai entregar aqui, ó. Salve. Saber pra onde é que entra agora esse dia. Aí descarregar aqui a pau e ir lá na Belarina carregar uma farinhazinha de novo. Carregar pro Fênix. Hoje eu vou ensinar aqui as viadas a fazer carga. Hoje, olha, por amor de Deus. Não acertei uma carga. Hoje eu vou agilizar o lado deles pra ver como é que a gente faz com carrada. Uma carrada certinha, boazinha e bonitinha, pá. E então, olha aqui, ó, né. Tem que ter uma carrada aqui. 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 E aí, ó. Aí ó, ficou menos traseiro do que a outra, hoje o pai fez o foguete certinho, mostrei como é que se faz, nossa olha aqui, não acredite nisso, isso é foda cara, os cara começa de trás pra frente e de frente pra trás, meu Deus do céu, isso vai dar uma cagada da maior do mundo, se tá doido, quando faz o foguete certinho, dá um troço desse ali, vou puxar bem o rodento, senão vai afrouxar tudo, vem pra acabar, eu vou abrir a lona, que eles foram almoçar, eu não vou ficar esperando uma hora, pra eles abrirem a lona, eu mesmo vou abrir, só pra ligar, e ó, o carro tá carregado, amarradinho, agora vocês vão ver a diferença, ó, foguetão, agora sim parece uma carrada de batata, ficou bem certinho o foguete né, aí foi o pai que fez bem né, pai e mãe já, é pra acabar né, agora vamos, eu vou comer o resto da minha marmita, que eu não comi, agora é só esperar a nota, que é o mais demorado, e eu vou lá pra casa, dar uma lavada nessas rodas, nessas gabinas, então se ele não dá de lavar por causa da farinha batida, daí molha a farinha ali, se bater água na calça, se ele, eu vou lavar só as rodas, só, e pau tora, e ó os segurei, vamos dale, queria ver se passava lá pra arrumar se meu velocinho, vou ver se dá pra passar, se der tempo, chama, fica nesse solão, agora tô errado, tomara que já chame eu já, eu já vou embora, Deus me engano agora, se ele tá doido, vamos parar com o jazinho murcho, viu, aí ela aqui, tio, por favor, tio, olha eu, fala meus amigos, não vem, não fiz nada do que eu queria fazer, então depois eu fiz, vou levá-lo, tem outro, que eu não queria levar, né, tudo certo, tem dedicado muito de novo, trouxe o Pedro pra dar uma voltinha, que não tem ninguém em casa, daí ele tava treinado sozinho, aí vamos abastecer, lá vai se você não, lá vai o caminhão, aí dá, vale pra não, né, vale, aí ó, dei um grauzinho no carro, levanta também, tá, aí fica difícil, aí fica difícil, lá vai, né, aí você vai, ó, joga, 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 joga pra tu ver, cê tá doido, ah, caramba, fica atrapalhando o cara, vai ver o tempo que atrapalhando eu, porque hoje tô estilo batateira, ah, deve, né, a carrada tá tinhosa, top, tesãozinha, carradinha, vamos pegar esses paletes aqui pra eu, tem que levar 16 paletes, vou acabar com a carrada, botar 16 paletes em cima, cê tá doido, e aí e aí e aí e aí